No Tag de Volta vamos para mais um vídeo, então galera, falando agora sobre o novo volante que pode estar pintando no Grêmio. O volante não é daqui, é um volante que joga inclusive no México, o nome dele é Pedro Aquino. E por que e como o Grêmio vai trazer um jogador desse, sendo que a janela está fechada. Então é o seguinte, a princípio o Grêmio já pode estar acertado com o jogador, só não foi nada divulgado inclusive porque o jogador ainda tem contrato com o Leão do México e também a janela de transferência está fechada agora. Mas o que se fala é que o jogador está acertado para 2021, porque o jogador está avaliado em média de 3 milhões de euros, equivalente hoje a uns 19,2 milhões de reais. E o vínculo desse jogador, que é um volante de extrema qualidade, ele tem 25 anos, é um jogador novo, ele é peruano, tem 25 anos e ele tem aí um contrato até dia 30 de junho de 2021. Então a ideia seria do Grêmio estar aguardando até o fim do seu contrato para trazê-lo aí de graça, só pagando o seu salário. E isso se não conseguir, se não for, o caso do Grêmio acertar antes ainda. E o porquê que isso se tornou, essa negociação se tornou ainda mais falada no dia de hoje, né? É o seguinte, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, para vocês verem que eu não estou mentindo. O perfil dele é pedroaquinoS95 lá no Instagram, ele tem mais de 600 mil seguidores e segue apenas 1.090 perfis. E olha os perfis que ele está seguindo, eu escrevi Grêmio nos perfis que ele segue. Olha o que está aqui, já aparece aqui o perfil oficial, deixa eu até tirar aqui um pouco essa luz para vocês conseguirem ver. Já aparece aqui, ó, o perfil do Grêmio, deixa eu ver se foca, mano. Aí o perfil então, ó, ele seguindo lá o Grêmio e tem uma outra página também chamada o Grêmio por um sentimento. E outra coisa, mano, ele segue também perfis, perfis que falam de Grêmio, né? Eu vi aqui também que ele segue o No Ataque Oficial, que é um parceiro aqui do canal, inclusive já fizemos até sorteios juntos. Deixa eu botar aqui para vocês verem ali, ó. No Ataque Oficial ele está seguindo ele, mano, isso mesmo. O No Ataque Oficial, o Grêmio, o Grêmio por um sentimento. Então, é um jogador muito, muito bom e que já está aí praticamente acertado para o ano que vem. É óbvio que ainda não tem nada no papel, nada escrito, nada assinado, nenhum pré-contrato a princípio, né? Pelo que a gente sabe, mas é um jogador que possivelmente pode estar pintando no Grêmio aí para o ano que vem. O jogador, ele foi revelado no Sporting Cristal em 2014 e após três anos na equipe profissional, foi negociado com o Monterrey do México. Sem muito espaço, também passou pelo Lobos até ser negociado com o seu atual clube, que é o Leon. Bom, lembrando, ele é um volante, ele é peruano e ele é um jogador muito novo e muito bom. 25 anos, cara, 25 anos para um jogador com a qualidade dele, que tem muito ainda a evoluir. É um jogador que vai ser muito importante aí para o Grêmio. Lembrando que ele também joga na seleção peruana, tá? Não é apenas qualquer jogador peruano, é um jogador de seleção peruana. Então, podemos aguardar aí, esperar por Pedro Aquino para a volância do Grêmio no ano que vem. Para essa temporada, o Grêmio parece não estar atrás de um volante. Porque não pretende pegar nenhum refugio aqui do Brasil, porque é o único mercado de transferências aberto agora. É regional, não, né? Nacional aqui no Brasil. Então, se o Grêmio quisesse pegar algum jogador, sei lá, da Série B, ou algum jogador que não fez sete partidas por algum clube da Série A, o Grêmio poderia. Porém, não há um jogador do interesse do Grêmio no momento. O Grêmio parece que vai continuar, então, com o Maicon, Mateuzinho, Lucas Silva, Darla. Então, vai ser esse rodízio de jogadores que estão muito bem. Até que esse volante que está chegando, ele vai ser mais para substituir, de repente, até o Maicon. Que, possivelmente, ano que vem não jogue mais no mesmo nível. Já vai ficar mais no banco do que o normal. E, quem sabe, até seja o último ano dele. Não sei se no Grêmio ou então da carreira, né? Então, por isso, o Grêmio precisa de um volante de qualidade para estar repondo aí no time. Beleza? Curizada, se inscrevam no canal, deixem aquele like. Eu vou estar trazendo sempre informações, comentando, debatendo com vocês. E vídeos super bem elaborados aí, quando possível. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Falou. Fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau